jingle bell jingle bell jingle bell rock o natal está chegando e com ele a oportunidade da gente criar algo único e especial e adivinha porque não usar nossa impressora 3d para isso não é mesmo hoje eu vou te mostrar três modelos 3d incríveis e gratuitos que são perfeitos para o natal seja para decorar sua casa seja para você dar de presente para alguém que você gosta ou até mesmo para vender e ganhar uma rendinha extra nesta temporada festiva que todo mundo ama não é mesmo e o primeiro modelo 3d que eu trouxe para você hoje é esta árvore de natal aí tá mas o que ela tem de tão especial você deve estar se perguntando né primeiro que ela tem um design simples mas muito elegante e que fica perfeito em qualquer ambiente eu te garanto mas o que torna esse modelo 3d especial mesmo é o fato de que você pode imprimir ele usando um modo especial do seu fatiador que é chamado de modo vaso pra quem ainda não conhece o modo vaso é uma opção que imprime o modelo 3d usando uma única linha de filamento do começo ao fim imagina aqueles desenhos animados que o personagem puxa um fiozinho e ele acaba meio que destruindo a roupa inteira então é mais ou menos isso que acontece no modo vaso se você puxar o filamento e por causa disso já que a impressora vai fazer apenas um único fio ela consegue imprimir as coisas bem mais rápido do que é o modo de impressão normal mas por causa disso também o seu objeto costuma ficar bem mais frágil do que o normal já que ele só vai ter uma paredezinha né mas calma que isso a gente consegue arrumar facilmente primeiro você precisa ativar o modo vaso no seu fatiador e se você tiver usando o fatiador pros slicer é só ir até a guia configuração de impressão e depois em camadas e perímetros e dentro de paredes verticais ativar a opção modo espiral e pode clicar em sim na mensagem que vai aparecer logo em seguida para deixar a parede do nosso objeto um pouquinho mais resistente no modo vaso a gente pode engrossar a largura de extrusão que é a largura do fio do filamento e pra fazer isso você pode ir até a opção avançado e se essa opção não tiver aparecendo pra você é só ativar ela lá no canto superior direito do prusa e depois colocar todos os valores da espessura de extrusão em 0,6 milímetros isso já vai ser o suficiente para criar uma parede bem mais resistente no modo vaso e eu escolhi o pela ht verde da empresa 3d prime para fazer a impressão 3d dessa árvore de natal e olha como ficou maravilhosa e foi super fácil de imprimir em aí sem contar que para essa árvore que tem aproximadamente 27 centímetros de altura eu só gastei 38 gramas de filamento bem legal né e agora eu trouxe uma coisa um pouquinho diferente mas ainda assim muito legal é um modelo de caixa de presente que tem um sistema de trava que é 100% feito na surpresora 3d a fala sério em só pela ideia já merece um like a esse vídeo e o artista que disponibilizou esse modelo foi tão legal mas tão legal que ele liberou gratuitamente vários tamanhos e várias versões das caixas de presente então basta que você realmente só use mesmo a sua imaginação e a sua criatividade para fazer várias combinações e aqui a minha única dica é para que você tome cuidado em relação aos encaixes antes de imprimir as caixas é muito importante que você verifique se a sua impressora consegue imprimir peças que se encaixam perfeitamente ok eu não vou abordar esse assunto aqui porque eu já fiz vários vídeos específicos sobre encaixes aqui no canal então é só você conferir depois combinado e para fazer a impressão essa caixa eu utilizei o PLA ht silk prata o PLA ht vermelho e o PLA ht impact branco todos da empresa 3d prime para colar tudo eu usei essa cola universal de artesanato só toma cuidado para não passar cola a onde não pode nesse sistema da mola senão a trava não vai funcionar direito ok para quem ainda tiver em dúvida o artista que fez essa esses modelos 3d deixou um tutorialzinho muito legal explicando como fazer a montagem também lá no site mas eu te garanto que você não vai nem precisar de tão simples e intuitivo que é e olha como fica legal esse resultado inclusive como eu falei você pode brincar com os tamanhos cores e formas para fazer várias versões aí das caixas de presente e depois disso eu tenho certeza que que você vai ser o sucesso do amigo secreto do Natal em e ó depois me conta aí nos comentários e para finalizar a nossa lista de modelos natalinos incríveis eu trouxe um que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso com as crianças em é um bonequinho de neve articulado e a ideia é que você faça a impressão dele que tá dividido em várias partes já nas cores certas dos filamentos e depois você só precisa colar tudo e nesse caso eu usei novamente a cola universal de artesanato eu acho que nesse modelo a parte mais complicada é talvez a parte do chapéu dele isso porque a gente tem que fazer uma troca de cor do filamento no meio da impressão para fazer isso você vai até o momento em que você quer realizar a troca de cor e aí você dá um clique nesse botãozinho demais que tem do lado direito da tela se quiser colocar na cor já correta do filamento para você visualizar melhor você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a cor amarela e escolher a cor que você quer depois é só repetir o processo mais uma vez para a parte de cima da cartola se você usa o fatiador cura e não sabe como fazer a troca de cor eu já fiz um vídeo ensinando a fazer isso também deve estar aparecendo aí em cima no card ou na descrição ou tá em algum lugar aqui do canal é só pesquisar com todas as partes já prontas você precisa passar um elástico por dentro delas e amarrar ele na cabeça daí é só cobrir essa parte da cabeça com a com a cartola né usando um pouquinho de cola mais legal desse modelo é que ele também tem umas variações que você pode fazer para combinar aí da forma que você quiser pode usar cachecol pode usar um suéter outra coisa muito legal também é que você pode colocar ele em várias posições diferentes que ele fica paradinho olha só e se você tiver muito animado dá para se empolgar e fazer uma mega versão desse mesmo boneco de neve que também fica incrível e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso no natal aí me conta aí se você gostou desses modelos que eu te trouxe já deixa aquele lá que gostoso também e a gente se vê lá nas outras redes redes sociais tchau